Nós agradecemos, Senhor, pela ação de Jesus, nós agradecemos pelo Deus, pelo amor e seu que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Nós nos abençoe, Deus nos abençoe. Glória a Deus, Senhor, a Deus nos abençoe. O que é só que será vivo e a Deus nos abençoe. Amém. O que é só que será vivo e a Deus nos abençoe. O que é só vivo e a Deus nos abençoe. Glória a Deus, as unhas, e grande Deus. Se for vivo e a Deus nos abençoe. Eu não amo o que é só que será vivo e a Deus nos abençoe. Glória a Deus, as unhas, e grande Deus nos abençoe. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Parabéns a você, a palavra da querida, muita felicidade, muitos anos nos terminaram. Aplausos